Fala pessoal, mãe minha do canal do Seu Arqueno Estamos aqui para os animais Sobólios, mamães, fofinhos De Santa Ana E bom pessoal Fala muito pro próximo Especial Especial? Os índios que eu deixava uma comparação militar em Portugal e no Brasil Comecei a ver canais No Youtube era um tanto brasileiro Agora há mais portugueses em Portugal E agora há mais portugueses E agora há mais portugueses Então bora para o vídeo Neste lugar temos a tartaruga Assim que está lá A tartaruga é bem fofa Gostou que eu venha sempre dela Uma delas tem uma tartaruga aqui Como posso dizer Eu não tenho a imagem mas tenho que ver Para vocês se identificarem As minhas tartarugues são de fomeiras Dependendo de muitas espécies E elas são de fomeiras É só de ver imagens de tartaruga Na internet Não haverá algo muito fofo Então bora para o quinto lugar Vai para o quinto lugar Para o terceiro lugar Vai para o quinto lugar O quinto lugar É o quinto lugar É o quinto lugar Que é o quinto lugar É o quinto lugar É o quinto lugar Vai para... Coala Isso mesmo Nossos amigos coalinhas Agora vou mostrar a imagem Mais fofa de coalas Como podem ver Como podem ver é a mãe com chacoalinha Algo mais fofo Não sei Mas bom Este foi o vídeo Espero que tenham gostado E digam aí nos comentários Um... Serios para fazer Que vocês que eu não vejo aqui no canal É a vossa favorita Deixem um like Até a próxima